Música Música Estamos falando aqui de conhecimento sistematizado, não estamos falando de alfabetização e nem de letrado. Só para esclarecer para a excelência, porque eu sou da área e eu sei que a excelência não sabe, o letrado não precisa ser alfabetizado para ter conhecimento. E esse letrado não precisa nem conhecer o sistema da língua. Ele pode ter muito mais conhecimento do que eu, a excelência ou qualquer um dos que estão aqui presentes, pela vivência. Eu me refiro e eu me reporto às pessoas leigas, para mim, são as que se pronunciam daquilo que não tem conhecimento. Esses, abre-se uma aspas para esses leigos, que querem ser doutores daquilo que não entendem. Esses sim, eu não respeito e não debato. Agora os demais leigos, incluindo meu pai na lista, os letrados como meu pai, que é de uma sabedoria incrível, e não teve o primário, mas teve a sensibilidade de colocar os fios para estudar e o que não estudou foi porque não quis. Esses têm meu respeito, minha admiração, mas a excelência se sentiu atingida no campo pessoal, eu entendo. Inclusive, excelência, eu desculpo por estar tão magoado com a minha fala. Não quis magoá-lo diretamente. E ao mesmo tempo, lhe peço desculpa se assim o fim. Vossa excelência, por questão de ordem, o que eu estou achando é que a senhora está votando por lado pessoal com a minha pessoa, porque você se direcionou só a minha pessoa. Gente, eu peço a excelência no Civaldo Bairro. Tem que respeitar como parlamentar, você está votando com o Edson comigo, porque está direcionando a sua palavra. Eu peço a excelência no Civaldo, mas tem que ser com respeito, porque eu sou uma autoridade constituída por Deus e pelo povo. Vossa excelência está votando, porque se direciona só a minha pessoa. Eu peço mais uma vez que a excelência no Civaldo Bairro solicite. Não vou fazer isso, obrigado, presidente, pela gentileza. Eu só gostaria que quando alguém me ofender, a senhora me dê a palavra, porque eu vou ter que rebater. Não, mas você tem que pedir a excelência. Você não pediu isso aqui, nós temos o nosso regimento e a excelência sabe. Você não me pediu um minuto, você simplesmente ficou, você e a excelência... Quando me ofender, pessoal, eu vou falar. Mas peço a excelência que eu conceda. Sempre que as excelências me pedem um minuto, eu concedo a todos. Então eu gostaria que a excelência me respeitasse, a mesa, tá bom? Não, mas eu nem respeito. Não seja deselegante, porque eu respeito todas as excelências que estão aqui e eu concedo o minuto a todos que pedem. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui. Vou fazer meu pronunciamento aqui, nós já estamos a quase duas horas da tarde. E respeito às pessoas que estão na galeria até esse momento, para nos ouvir, participar dessa sessão hoje que é de abertura do nosso trabalho. Eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês. Não vou mais me aprofundar no que já foi discutido em relação à questão da saúde aqui, porque todos os vereadores e as excelências que me antecederam falaram muito bem. Gostaria de agradecer prontamente à Secretaria de Saúde por vir aqui esclarecer para nós, enquanto vereadores, a equipe do Estado, que eu gostaria, assim, não de seu domingo, assim, agradecer a todos que compareceram, assim, a sua função de servidor público. Isso nos orgulha muito, viu, seu domingo, porque nem todo mundo que é servidor público entende qual é a função de servidor público. E eu, assim, eu quero lhe dizer que mesmo com as quatro horas da tarde, vou sair daqui, muito feliz por saber que nós temos servidores públicos extremamente comprometidos com o bem maior que a vida. Então, eu gostaria de agradecer aqui, em nome do Legislativo, agradecer todas as excelências que tivemos ano passado, que estamos iniciando, pelo compromisso, pelo trabalho, pela responsabilidade enquanto legislador. Eu nem me preocupo com a idade em relação à questão de Facebook e WhatsApp, porque, assim, eu acho que eu já tenho maturidade suficiente, não estou no meu primeiro mandato, estou no meu segundo mandato. E o bem maior que nós temos que pensar é o bem comum da nossa sociedade e do nosso município, que está passando por um momento de dificuldade e que nós temos que ter maturidade para superar essa dificuldade. E juntos, gente, não vai ser lá do AOP, batendo boca de WhatsApp, que nós vamos resolver o problema da comunidade Boa Fé, que precisa da ajuda de todo mundo. E nós, enquanto legisladoras, eu tenho certeza que nós fazemos o nosso papel, quando nós aprovamos o orçamento do ano passado, nós aprovamos para a assistência social, que é responsável do benefício eventuais, recurso do benefício eventuais, que é de responsabilidade para a cesta básica, que seja garantida a cesta básica lá de Boa Fé. Eu não me sinto em momento algum afetido por discurso de AOP, em ressocial, no canto de rua, porque nós aprovamos o orçamento para a saúde, nós aprovamos o orçamento para a educação, agora cabe a cada um de nós, enquanto legisladores, fiscalizar para saber se de fato está chegando lá uma das pessoas que precisam. É responsabilidade nós, hoje, irmos aqui atrás do secretário de infraestrutura, para que garanta a ida das equipes de saúde, mas bem maior do que a equipe de saúde que precisar ir lá, mas da comunidade que vai ficar lá todos os dias e que vai precisar do atendimento da saúde durante muito tempo, que nós não sabemos nem quantos anos essa comunidade vai precisar. Eu acho que é isso que nós vamos fazer com que o nosso município melhore, que a comunidade, não só a comunidade de Boa Fé, mas que a todas as comunidades do nosso município, ela precisa sim, nosso município é um município extremamente grande, extremamente complexo, a questão das estradas, aqui nós moramos na Baixada, nós sabemos que no período chuvoso, alaga tudo, e é a nossa realidade, porque quem conta essa nossa realidade, nós sabemos todas as situações do nosso município. Então, em relação a isso, eu tenho muita segurança e firmeza, e dizer que nós precisamos de pensar, eu não penso hoje, porque nós dá também a mão de campanha, eu acho que esse momento é o momento da gente sentar a força, de unir, de dizer para a Daniela que nós estamos aqui, enquanto legisladores, o que precisar, que eu também sei das limitações dela, quem é secretário, querendo ou não, ele é o carro comissionado, a maioria das vezes a pessoa não tem o poder de decisão, e dizer que nós estamos aqui para fazer com que aconteça as coisas de fato e de direito. Cobrar de Raimundo Antônio, eu não tenho, cobro sempre, agora eu vou estar dizendo em rede social o que eu cobro para ele, eu mando ofício, que é a minha responsabilidade de ir lá protocolar, cobrando a resposta em relação ao seletivo, em relação aos problemas que tem no município, o protocolo, porque eu tenho que comprovar. Então, a função do legislador, eu sei o que eu estou fazendo, e não me preocupo, digo para vocês que eu não me preocupo, eu me preocupo sim, hoje, com a situação que essas famílias estão, que elas precisam ter alimentação de qualidade, e acompanhamento da saúde com qualidade e com responsabilidade. Então, no mais, eu gostaria de agradecer aos educadores que estão aqui, aos trabalhadores rurais que estão aqui, ao Conselho Tutelar, aos profissionais da saúde, a Vanusa, que é uma das funcionárias mais antigas do laboratório aqui do nosso município, de uma forma de brincadeira, Vanusa, você também contribui muito, que aqui, em relação à questão da balada, você foi uma das pioneiras que começou a trabalhar aqui no nosso laboratório e faz sua função. Mas, assim, gente, eu acho que a gente tem que pensar no foco principal, que é hoje, essas famílias dependendo de Viglobo, eu não tenho problema com Globo, com SBT, com ninguém. Eu acho que quanto mais a gente dá visibilidade e tratar com responsabilidade, os resultados, eles serão melhores. Esse é o meu ponto de vista. E enquanto legislador, enquanto cidadão Pedro Rosarese, que sou, que gosto do meu município, que moro no meu município, que tem as minhas falhas, como cada um de nós que estamos aqui temos as falhas, mas hoje aqui a responsabilidade nossa maior hoje é cuidar dessas famílias que precisam, que nós sabemos quem conhece Boa Fé, que eu acho que todos os vereadores que estão aqui conhecem Boa Fé, sabem da situação de Boa Fé, que não é só Boa Fé, nós temos vários povoais que precisam de atenção, mas hoje nosso foco é essa comunidade. Então eu gostaria de agradecer a Deus, dizer aos meus nobres colegas que não sou melhor, eu acho que os vereadores eles vão ser fortes, algo legislativo forte, é todo mundo unido, independente de eu querer ser melhor do que Júnior, de Tiago, ou de que Raposinha, ou de que Inês, eu acho que o nosso trabalho, a nossa função como legislador é trabalhar de um modo geral, é fazer a nossa parte, que nós sabemos, eu tenho certeza que cada um das excelentes que estão aqui sabe qual é a nossa função. Quando as pessoas me falam que os vereadores não fazem nada e são ladrões, é porque eles na verdade não conhecem qual é a nossa função de legislador, e eu não me preocupo quando me chamam de ladrão e dizem que eu não estou fazendo meu trabalho, se eu sei que eu estou fazendo meu trabalho. E no mais eu gostaria de agradecer a Deus por estar viva, por estar de pé, por poder falar, caminhar, que tem tanta gente que não pode falar, que não pode caminhar, ter o dia, ter a noite, e eu sou muito grata por Deus, por estar nesse momento aqui com todos vocês. A Daísson Júnior me pediu um minuto, eu gostaria de saber se ele ainda quer um minuto, se ele não quiser eu vou encerrar e se ele quiser está concedido um minuto. E é assustado. É até bom poder complementar a sua fala, ele parabenizar pela posição, eu creio dessa forma, a união dos pares desta casa. Referente a essa situação, a lei da falada, o Lucival também, eu lembro quando cheguei aqui em 2009, tudo aquilo que era a falha da gestão atual ia se remetir ao governo de Araívo, que era quem tinha passado. Quando passou o governo de Arnô, já com o Dirlan, também nesta casa, e também era um quadro que gerou os aliados do nosso grupo político, sempre se remetir à gestão passada para falar sobre os erros da gestão atual. E o que isso nos levou? Nos levou a gestões que não deram certo, tiveram muitos erros. Eu concordo que a identidade do povo é construída com o passado, mas, assim, nas falhas no atual governo, elas devem ser enfrentadas e não sempre ser levadas como referência à gestão anterior. Porque a gestão anterior saiu porque não conseguiu resolver essas falhas. E eu creio que o nosso pensamento tem que ser, e sempre, instruir Raimundo Antônio a não repetir os erros do governo de Adailto, a não repetir os erros do governo de Arnô, a não repetir os erros do governo de Irlanda. Porque se fosse para repetir os erros, a população não tinha sufragado quase 10 mil votos no prefeito Raimundo Antônio. Nós temos que aconselhá-lo cada vez mais, tanto aqueles que são mais próximos, quanto aqueles que estão se aproximando agora, que é o meu caso, que a gente está tendo uma aproximação até melhor do que no ano passado, a fazer diferente. O povo aspira uma gestão diferente. E se for para fazer igual, não se prega a mudança. Assim que eu penso.